Fenelon Rocha, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o prazo da ação movida pelo governo do Piauí contra a Caixa Econômica Federal referente àquele repasse do acordo que foi feito no ano passado com a Caixa e acabou o dinheiro não chegando ao Piauí ainda. É um empréstimo que vem sendo discutido desde junho do ano passado, 315 milhões, que o governo do Estado pediu que fosse considerado agora e levando em conta aquela manifestação do ministro Carlos Marun que disse que haveria contrapartida. Era para ter sido julgado semana passada, não foi, entrou em discussão para essa semana, mas já ficou para sexta-feira. É uma notícia que não era exatamente o que o governo do Estado gostaria de ouvir. Sexta-feira, dia 19. Dia 19. Essa declaração do ministro Carlos Marun, como disse aqui o Fenelon, ela foi bem motivadora para a defesa do Estado nesse processo que pede essa transferência já dos valores acordados no ano passado da Caixa Econômica para o governo do Piauí. Porque me deixa claro que há um jogo entre a política e a ação administrativa. Então é sobre esse assunto, Fenelon Rocha, te convido que a gente comece a nossa entrevista hoje com o governador Wellington Dias, que está aqui ao vivo no estúdio do Notícias da Manhã. Bom dia, governador. Bom dia. Bem-vindo a essa também outra novela. A gente falava agora há pouco da novela da deputada Cristiane Brasil, que não chega nunca a sua nomeação. Essa é outra novela, que para o Piauí é importante pelo repasso dos 315 milhões tão esperados para o governo do Estado. Me permita só citar que não era, embora eu sem entender, nem perguntar. Deixa eu me meter. Quando teve ali o afastamento do ex-presidente Lula de uma nomeação no Ministério... Márcio do ano passado. ...da Casa Civil, eu dizia, se criou um precedente agora em que um poder pode, sem muitas delongas, tratar sobre nomeações do outro poder. Então é a velha história. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Você está falando agora de Cristiane Brasil. Você cria uma situação como essa. Eu acho que precisa existir a prática, a condenação para poder gerar o impedimento. Estou dizendo isso porque a mesma posição que eu tive lá na época com um do meu partido, também eu tenho em relação agora um do PTB. Não cabe esse impedimento? Acho que não, acho que não, acho que não. Se o ministro é bom, se é ruim, se tem preparo, se não tem preparo. E é por isso que tem que ter o processo de escolha do povo na escolha de quem é prefeito, governador, presidente, porque o povo tem que confiar que vai montar ali uma boa equipe, enfim, para poder andar. Mas isso é uma regra constitucional e tem que ser cumprida. E também não cabe a questão do empréstimo que demora tanto, né? Esse, eu sou da Caixa Econômica Federal. Eu tenho um carinho todo especial pelo trabalho que ela tem. Eu nunca imaginei em minha vida viver uma situação como essa. Você tem a avaliação do Estado, a nota nossa é BB+, a nota do Brasil agora é C. A do Piauí é BB+, triplo B+, quase A, que é a maior nota existente. Nós temos isso muito bem avaliado pelo Tesouro, Procuradoria da Fazenda, ou seja, preenche todos os requisitos, tem capacidade de pagamento, tem capacidade de contrair o financiamento, não precisa sequer de aval o Estado, para você ter uma ideia, na situação que nós estamos. E aí, eu tenho que agradecer ao Marum, porque o deputado Marum, porque eu, como é que eu ia dizer coisas que são tratadas nos bastidores, eu não vou sair gravando o povo por aí, como infelizmente alguns andam fazendo. Embora mesmo, antes da declaração do ministro Marum, o governo do Estado aqui já andasse falando sobre isso, sobre uma interferência política na liberação desse dinheiro. Então, o fato é que nós estamos falando aqui, não é um dinheiro da União, é um dinheiro, na verdade, do povo, que um Estado se coloca para tirar. A Bahia já tinha feito, já conseguiu a liberação via judicial, um contrato com o Banco do Brasil, o Pará já tinha, estou falando aqui de vários partidos, o Pará é do PSDB, já tinha entrado com a ação, é uma coisa que não é razoável. Então, nós ingressamos com a ação, o que aconteceu é que a Caixa Econômica deu um prazo para a semana passada, só que aí ela percebeu que dependia ainda de uma informação da Secretaria do Tesouro Nacional. Já foi repassada. Já foi repassada, a previsão é que seja... São 315 milhões para serem usados aonde, governador? Porque muito se falava sobre a questão da folha de pagamento. Não, não tinha nada a ver, empréstimo é para investimento. Nesse caso, mobilidade urbana, veja, eu cheguei a um ponto que, quando eu tive ali todos os contratos assinados, pré-contrato, contrato de aval, foi no mês de final de maio, começo de junho, eu já me reuni com a equipe nossa, nós planejamos, cheguei a anunciar com os municípios. A maior parte é asfaltamento urbano, situações relacionadas, aqui mesmo em Teresina, são vários investimentos, nós vamos poder aplicar em 224 municípios, asfalto, calçamento, complementação de obras, porque tiveram algumas obras que defasaram, e isso terminou prejudicando o andamento, porque obras que estavam, como se diz, já em andamento, tiveram que, em muitas delas, ou reduzir o ritmo, ou paralisar, o que é muito ruim. Agora, entre o período do inverno, eu queria aproveitar o período não chuvoso, aliás, a maior cobrança que eu fazia lá, o Piauí tem uma situação em que é melhor para a gente trabalhar, em pontes, em estradas, enfim, no período não chuvoso, que é o segundo semestre. Então, veja, eu lamento profundamente essa situação. Aliás, só para lhe dizer, para cumprir a lei do alongamento da dívida do BNDES, o Piauí foi o primeiro que entrou no Supremo também. Agora, para poder receber uma diferença do Fundef, de novo tem que ir à Justiça. Ganhamos também, a Carmen Lúcia também, a ministra Carmen Lúcia agora, aliás, duas notícias boas para este ano. Então, o que eu estou colocando, você tem todo um esforço de um Estado para poder se consolidar e o governo, que é para ajudar... Está atrapalhando. Está atrapalhando, não é razoável. Não é razoável. Acho que independente, estou citando, inclusive, aqui, independente de partidos. Aliás, o próprio Pesão, no Rio de Janeiro, teve que entrar com a ação na Justiça também, para poder ter o direito ao empréstimo que foi concedido lá para o Rio de Janeiro. Governador, o senhor falou de obras que terminam sendo paralisadas. A gente tem algumas obras que são símbolos dessa paralisação. A gente tem o Rodoanel, a própria duplicação das BRs que demoraram a ser retomadas. E tem uma obra que é um pouco símbolo disso aqui em Teresina, que é o Centro de Convenções. Como é que o senhor se sente quando passa perto do Centro de Convenções? Bom, agora alegre, porque acho que em março abriu e a gente inaugura. Daqui a pouco eu vou passar. Mas confesso, você tinha dias assim que... Veja, lá foi ainda no meu segundo mandato de governador, 2007, 2008, a gente começou. Qual era a situação? Veja, o problema, se você for imaginar, se do ponto de vista da empresa que foi executar, teria colocado uma coluna a alguns centímetros de diferença. Claro que engenharia é engenharia, tem que ser... Milimetricamente calculado, né? Eu estou dizendo qual é a responsabilidade que eu tenho de uma situação como essa. Ali, a Caixa Econômica, numa verificação, colocou que precisava ajustar. Bom, e isso terminou demandando um tempo considerável. Quando eu voltei agora, fizemos um acordo junto à Caixa Econômica Federal e, com isso, tivemos a retomada da obra. Mas eu estou confiante que agora, em março, abril, a gente entrega, se Deus quiser, essa obra. O Rodoanel, a empresa quebrou. Casualmente, sobre o Rodoanel, eu passava em um dos trechos ali na altura da Usina Santana, no último sábado, pronto, sinalizado, pista boa. Está faltando o quê? Não, está faltando as duas pontas, né? É uma das pontas. Agora, essa que ela falou aqui ficou pronta, né? Que é essa aqui da BR-3343. A lá, da 316, na saída para Picos, saída para estaca zero. Ali, falta, sei lá, igual a da Pera do Sal, que você nem falou, que faltam 600 metros, está certo? Mas, vamos concluir, a empresa quebrou, essa é uma realidade, várias empresas, nesse período, tiveram dificuldades. Essa é uma empresa, me parece, que do Goiás toca. E aí, a gente teve que puxar com a segunda colocada para... Tem prazo? Ela já é a terceira ou quarta, sei lá, para poder concluir. Tem prazo? Eu acredito que até maio tem chance. Então, a gente tem dois prazos aqui até maio, né? Centro de Convenções e o Rodoanel. Eu quero entregar comigo. Essa semana, ontem, inclusive, a AGU pediu a derrubada de uma liminar da Justiça de Pernambuco, que proibia a privatização da Eletrobras. E o senhor tem defendido que a... Desculpa, a Eletrobras. E o senhor tem defendido que a Eletrobras não seja privatizada? Mas o fato é o seguinte... Não seja vendido, o que renderia para os cofres do governo federal muitos milhões de reais. A empresa foi repassada para a União e a União não pagou. Como é que você vai vender o que não é teu? O senhor reivindica 180 milhões. Ô, Fenelon, você quer comprar meu carro? Então, está aqui o carro. Aí, tu nem me paga e já vende para a Nádia. Não tem sentido aí. Então, nós entramos com uma ação no Supremo. Ela colaborou. Um dos argumentos usados por Pernambuco são situações como essa, que não é só Piauí. Piauí, Alagoas, me parece que Seron, Rondônia, enfim. São três estados que elas não quitaram a transferência. A transferência. Na época, só para lembrar, na época do governo, o governador Monsanta, quando foi transferida para a União, foi antecipado um valor e ficou da União pagar a diferença. Eu venho insistindo. Desde a época da presidenta Dilma, eu venho cobrando, saiu e saiu amanhã, falta uma avaliação. A avaliação foi concluída em 2015, 2016 e ali eu já encaminhei o pedido desse pagamento. E eu espero sair, eu estou confiante que... Essa questão da privatização... A União vai concluir. Desculpa. Essa questão da privatização, a gente tem a ótica do cidadão, que é muito mal servido pela Eletrobras. Ela não seria um caminho? A aposta que eu fiz foi no saneamento da empresa e ela vinha acontecendo. Se a gente olhar o que aconteceu no Piauí, nós tivemos uma evolução. Ao mesmo tempo, a subestação do Marquês foi ampliada do Renascença, embananou por um problema judicial da usina Santana, ali na região do quilômetro 7. Ou seja, várias subestações para poder ter carga elétrica. O problema hoje não é carga elétrica, nem em Teresina. A única região que a gente ainda tem problema de carga elétrica é a região ali de Curimatar, ali mais ao sul e agora está sendo dada solução para essa região aqui de Esperantina, Lusilândia, enfim. Qual é o problema? A cabiação, a rede de fios, etc., ela é lá de 40 anos atrás e ela não suporta mais. Então, precisa ter um investimento nessa modernização. A aposta que eu vinha fazendo era essa. Nós fechamos o ano de 2012 com a empresa no azul, na empresa positiva, está certo? Ali agora era o quê? Era negociar uma dívida que ela tinha do passado para poder ela suportar. Como ela ficava todo ano tendo... Lembra daquele empréstimo papagaio, que o caba tira um e tem que pagar todo de uma vez, tira um e tem que pagar todo de uma vez. Então, essa pista estava em uma situação semelhante. O atual presidente tem, o doutor Arquelau, ele tem feito um trabalho muito importante no sentido de retomar, por exemplo, os investimentos. Agora nós vamos ter aí em torno de 80 milhões, mais ou menos, em investimentos no Piauí, no Luz para Todos. Mas tem o velho problema da gambiarra, que é o que mata a empresa. A gambiarra, ela é uma energia que é vazada, não é? E ela tem uma perda muito elevada. Governador, o senhor está concluindo o seu terceiro mandato, esse ano, em 2018. E que marca o senhor acha que vai deixando para o estado do Piauí nessa conclusão desse seu terceiro mandato? Bom, é ruim eu ter que falar do meu próprio governo. Mas veja, eu não, quando eu me candidatei em 2014, eu não esperava essa conjuntura. Essa crise. Eu esperava uma conjuntura bem melhor, está certo? Mas veja, nós vamos comemorar, e eu, inclusive, o nosso querido jornalista Fenelon, atento a isso, outro dia, inclusive, citou numa matéria que fez, porque é algo que, independente de quem é governo, de qual partido, é algo muito relevante. Nós devemos ter fechado 2017 com uma marca que é destaque na relação interna do Brasil e do mundo. O Piauí é um estado que entrou no século XXI com um índice de desenvolvimento humano 0,4. A classificação internacional é muito baixa, muito baixa. Então, o que aconteceu? Nós fizemos ali um plano de metas com base científica. Ou seja, o que eu faço para esse IDH subir, para o desenvolvimento humano melhorar? Ali, nós fizemos um plano, hoje são 92 metas, se você tem uma ideia. Eu preciso melhorar o IDH. O IDH é expectativa de vida, ela tem que ser acima de 75 anos para ser desenvolvido. Escolaridade tem que ser acima de 12 anos para ser desenvolvido. E a parte da renda, que tem que ser mais de 6 mil dólares por habitante ano. Então, o que vamos fazer para poder alcançar isso? Então, quando a gente faz sistemas de água para alcançar todo lugar, quando você coloca UTI neonatal para evitar que um bebê venha a morrer. Quando um bebê morre, morre aqui um bebê, não tem nem um ano de vida. Morreu alguém de 100 anos. Eu tenho dois seres humanos, um de zero e um de 100, somando dá 100. Quando eu divido por dois, dá 50 na média. Então, isso faz despencar a expectativa de vida. Então, evitar a mortandade de crianças, de jovens, de todas as pessoas que são possíveis. A criminalidade, por isso a política é sobre drogas. Nós estamos fazendo uma rede de atendimento grande. Por isso, o atendimento à mulher e à criança, ao adolescente. Ou seja, isso aqui é fundamental. Assim como metas para a educação. A educação, nós fizemos um feito, que o Piauí completa agora na abertura das aulas, 224 municípios com ensino técnico. Lá atrás, nós já tínhamos tido a coragem de fazer para todo lugar ter ensino médio. Deixa eu só aproveitar essa deixa da educação, porque o novo piso dos professores já está em vigor, R$ 2.455. O governo do Estado vai conseguir cumprir esse piso, governador? Vai cumprir. Eu tenho que ver, porque nós fechamos o ano ainda com a queda da receita da União, ainda no limite prudencial. Nós estamos trabalhando e eu tenho um compromisso. Aliás, o único Estado do Brasil que em 15, 16 e 17 aplicou a regra do piso sobre toda a tabela salarial, quem ganha aqui R$ 2.700 ou quem ganha R$ 5.000 foi o Piauí. Não tem nenhum outro Estado que fez isso. Exatamente pela importância que eu sei que tem a educação. Aliás, a secretária Regina estava me cobrando essa semana já sobre isso. Então, mas veja, me vamos cumprir. Eu estive com a presidenta do Sinti, ela também me cobrando ali e eu manifestei, pedi apenas para que a gente pudesse tratar disso sem descumprir a lei, porque senão aí vão me caçar. Mas voltando aqui, 100% do Estado com ensino técnico, está certo? O segundo lugar do Brasil vai ter metade dos municípios, no máximo, com ensino técnico. A profissionalização como importante para a renda, isso é fundamental. E vamos completar esse ano um feito, que aí eu quero ver aqui o meu querido Fenelon dar uma estudada, porque vai poder comparar o Piauí com o mundo. Não há nenhum lugar desenvolvido do mundo que tenha Estados ou província, para ter um Estado ou província com todos os municípios com ensino superior. Nós chegamos agora a 162 municípios e vamos para 224. Então, eu estou só colocando... Nós vamos continuar no próximo ano. Bom, só para você compreender, porque isso aqui tudo é o que nos faz chegar. Nós saímos de muito baixo. 2006 foi para 0,5, que é baixo. 2010 fomos para 0,6, que é médio. E agora devemos ter chegado em 2017 a 0,7, que é alto. Serra Leô, eu fiz questão de observar agora até, eu fiz questão de analisar, que era um país do mundo com IDH 0,4 lá em 2003, quando o Piauí também era 0,4, Serra Leô subiu para 0,5 e o Piauí para 0,7. Só para a gente entender que não é fácil uma meta como essa ser alcançada. E eu vou deixar já a pergunta para o próximo bloco. A gente vai voltar conversando com o governador Wellington Dias. Se essas marcas, especialmente essa mexida na base para melhorar o IDH do Piauí, já o credenciam, segundo ele, para o próximo mandato. Sobre política, a gente vai conversar com o governador Wellington Dias.